Poucos fenômenos naturais são tão belos quanto o arco-íris, não é mesmo? Não sei você, mas eu quando vejo o arco-íris eu vou pegar meu celular para tirar uma foto, fazer um pequeno vídeo, porque é um dos maiores espetáculos da natureza. E você sabe que o arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Como dito no capítulo 9 de Gênesis, a partir do verso 12, preste atenção nessa leitura. Diz assim, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão indilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E se Deus ou não é, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Perceba, é óbvio que depois do dilúvio, as pessoas que veriam novamente uma chuva se aproximando, elas ficariam temerosas. Temerosas de que Deus estivesse novamente entrando em juízo com o mundo para destruí-lo. Deus prometeu que isso não mais iria acontecer. Ele disse que quando as nuvens aparecessem no céu, apareceria também o arco, e com isso ele se lembraria da aliança que firmou para todas as gerações. Ou seja, desde Noé até a última pessoa que nascer nesse mundo enquanto Jesus não voltar, todas elas recebem o benefício dessa promessa que Deus fez. Tem um ponto interessante que eu gostaria de destacar para você, que é esse aspecto da lembrança de Deus. Não sei se você já reparou ao ler o relato do dilúvio, mas depois que as águas acabam com toda a criação, Noé fica obviamente um tempo dentro da arca, trancado dentro da arca. E o texto em Gênesis 8, verso 1, diz que lembrou-se Deus de Noé. Então as águas do dilúvio começam a baixar. A partir desse momento, a relação entre aliança e lembrança é muito próxima. Na verdade, em muitos outros textos bíblicos, Deus vai ser retratado como alguém que se lembra do seu povo, e essa lembrança está relacionada à aliança divina. Por exemplo, o Salmo 105, verso 18, diz Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Da mesma forma, alguns personagens bíblicos ao fazerem orações a Deus, eles pedem que Deus se lembre da sua aliança firmada com o povo, para que Deus então desvie sua ira, para que Deus intervenha na situação difícil que o povo está passando. Moisés e Daniel são exemplos de personagens que, ao orarem, eles pedem a Deus e eles argumentam com Deus, lembrando-o a respeito da sua aliança. Por outro lado, o povo também muitas vezes era chamado a lembrar-se da aliança que Deus havia feito com eles, para serem então fiéis a Deus e obedientes aos seus mandamentos. Todas as vezes que o povo se esquecia de Deus, ele se tornava infiel. Como diz uma frase que eu vi há pouco tempo, que me chamou bastante atenção, mentes esquecidas, corações vulneráveis. Dentro desse aspecto, a fidelidade é, entre outras coisas, um exercício da memória. Pense quantas bênçãos Deus já não conferiu a sua vida. Quantos milagres, quantas coisas ele não providenciou para que você tenha a vida que você tem. O dom da vida já é, em si, um milagre. Que Deus abençoe você. Você pense nessa fidelidade que Deus tem para a humanidade e para a sua vida em específico. Tenho certeza que você vai encontrar muitas razões para ser fiel a ele também. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por sua fidelidade. Obrigado, Pai, por cumprir todas as promessas que o Senhor fez na sua palavra. Que a tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos ajude, o Pai, a olhar para a nossa vida, vermos a atuação da tua mão poderosa e sermos, então, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.